Em Birigui, uma iniciativa valoriza a natureza. A cidade ganhou um parque ecológico que tem várias atrações e uma delas bastante inusitada. Nossos repórteres foram lá conferir. Nem dá pra imaginar que esse espaço todo era usado como lixão pelos moradores. Agora, em vez de sujeira, muita cor e alegria. As crianças se divertem com os brinquedos e toda a estrutura montada pra elas. A Maria trouxe as netas e aproveitou pra registrar o passeio em família. É um passeio que nós vamos vir sempre. Nós já estamos até programando um piquenique aqui. Seu José trouxe o filho, afinal, no sabadão, criança não quer ficar em casa, né? Ele pede direto pra vir já, né, aqui no parque aqui, pra vir brincar, né? Então a gente traz, assim, tá aberto, a gente traz pra vir brincar. No parque também tem trilha pra divertir ainda mais os visitantes. O interessante não é só esse contato com a natureza, mas o que a gente encontra pelo caminho. As pegadas indicam uma surpresa bem diferente. Aqui também é um parque de dinossauros. A criançada ficou bastante impressionada. Nunca tinha visto. O que que achou? Achei muito legal. Vai voltar sempre? Vou. O que que você vai contar na escola? Você fala que você passou no parque, viu o que? Um monte de dinossauro, partinho, muito legal. Os adultos também ficam encantados, principalmente com o tiranossauro rex. Nossa, demais! Ainda mais ouvindo os barulhos, parece de verdade. A gente fica procurando onde é que tá, esperando também, muito legal. Pra quem gosta de flores, tem orquidário com vários tipos e cores. O parque ecológico fica em Birigui. A iniciativa é de um grupo de empreendedores e pretende agradar todas as idades. Nós estamos preparados hoje pra poder receber com monitores, poder explicar, conscientizar eles o que que é isso aqui e preservar a natureza, que é o intuito do grupo. Muito legal, né? E o parque ecológico Dr. Nelson José Gonçalves da Cruz está localizado no prolongamento da Avenida Pedro Gonçalves, em Birigui. O parque fica aberto aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. A entrada é gratuita.